o salve rapaziada sua vida rapaziada tô trazendo hoje um vídeo muito importante aí mano vai ajudar todo mundo aí que tem PC fraca aí que tem queda de FPS tem problema aí com leque rapaziada qualquer coisa desse tipo rapaziada hoje eu queria ajudar vocês aqui tá mano depois dessas dicas que eu vou tá mostrando aqui para vocês mano com certeza você vai ter um desempenho absurdo tá rapaziada você que sempre reclama que o smart gaga trava ou blue stakes trava qualquer emulador que você utiliza e trava seu PC vai melhorar 90% tá rapaziada vai ficar muito muito rápido tá vai melhorar bastante aí vai acabar com a queda de FPS vai acabar com travamento aí dos emulador tá então é muito importante você deixar o like no vídeo tá inscrever no canal se ainda não for inscrito lembrando rapaziada esses procedimentos que eu vou tá fazendo aqui pega em qualquer versão do Windows tá você pode fazer e se tiver Windows 7 ou Windows 8 ou Windows 10 enfim qualquer Windows aí rapaziada vai funcionar esses procedimentos que eu vou tá mostrando aqui para vocês para liberar FPS para acabar com esse lag travamento tá então é muito importante vocês prestar muita atenção demorou assiste o vídeo até o final tá rapaziada com muita atenção faça passo a passo que vai dar certo sem enrolação vamos para o vídeo mano de cara já vou tá mostrando uma coisa que é importante vocês fazerem e eu tenho certeza que vocês não costumam fazer tá isso aqui vai melhorar muito aí o desempenho do seu emulador seu FPS vai ficar bem melhor também tá é o seguinte rapaziada clica nessa barrinha aqui do Windows tá clica em gerenciar dois tarefas tá aqui vocês vem em detalhes e que em detalhes vai ter alguns processos aí que tá rodando o seu Windows agora tá rapaziada inclusive vai tal do smart gaga que a gente vai precisar fazer o processo aqui tá rapaziada vocês vão procurar basicamente isso aqui ó se o emulador for Blue Stakes vai ser outro tá rapaziada mas se o emulador for o smart gaga como o meu se for ainda mais só a versão 1.1 qualquer versão rapaziada não altera vocês vão procurar aqui ó Project Titan clica o botão direito definir prioridade vai tá em normal vocês coloca a alta alterar prioridade vão fazer isso aqui toda vez que você abrir seu jogo tá rapaziada vocês vão dar uma prioridade maior para o smart gaga trabalhar tá ele vai conseguir trabalhar bem mais rápido e o FPS já vai melhorar bastante também tá rapaziada então é importante agora a gente vai fazer uma série de coisas que são importantes tá de cara aqui rapaziada vamos começar é clica com o botão direito aqui ó se você tá no Windows 7 é só você clicar em abrir sistema aí tá se for no Windows 7 vocês pode fazer assim rapaziada ó clicou aqui vem meu computador aqui o botão direito e propriedades e ele vai abrir sua janela tanto faz importante abrir essa janela aqui tá aqui vocês vão ver vocês em configuração avançada do sistema tá rapaziada e agora vai ter isso aqui vocês podem fechar vocês vão precisar utilizar essa telinha aqui agora ó é o seguinte vocês vão em avançado se eu tiver aqui ou aqui vocês cliquem avançado clicou em avançado vocês em desempenho aqui na opção de desempenho clica em configurações tá aqui vai estar desse jeito aqui é o seus rapaziada ó que que vocês vão fazer vocês vão clicar aqui ó ajustar para melhor desempenho tá vocês vão clicar nessa opção aqui ajustar para melhor desempenho dá um clique sobre ela vai desmarcar todas as caixinhas tá então é basicamente eu vou utilizar só esse ícone aqui rapaziada mostrar miniatura em vez de ícones como eu edito muito vídeo muita clipada assim é eu prefiro que conseguir ver os ícones do vídeo ou das fotos quando eu abrir lá alguma pasta que tenha os vídeos as fotos e você não utiliza não tem necessidade tá pode deixar desmarcar tudinho eu vou só marcar ela porque para mim ela vai ser útil tá é basicamente isso após você ter feito isso aqui é só você então aplicar tá pronto agora para dar um ok tá vai melhorar muito 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 mesmo aí rapaziada uma vez que você já abriu aqui essa janela aqui que vocês vão fazer antes de fazer o que eu vou falar aqui para vocês tá vocês vão aqui ó no seu gerenciador de arquivos aí onde mostra seus hd tá aqui eu tenho dois hd tá você pode ter mais ou pode ter só um tá rapaziada é vocês podem ver que o meu tá bem lotado né rapaziada ultimamente eu não tive tempo ainda de limpar esses hd ainda tem muita coisa desnecessária que eu vou tirar depois tá para e até melhor rapaziada você vir aqui no seu hd e tiver dessa forma aqui ó vermelho rapaziada é significa que não tá bom tá você tem que tirar coisas tem que deixar ele azulzinho tá rapaziada tem que liberar coisas aí necessária tá rapaziada então isso é muito importante é o seguinte após ter abrido aqui ó vou deixar até aqui deixou diminuir essa janelinha aqui para ficar mais fácil aqui para gente explicar vocês vão clicar aqui em configurações tá e vem aqui avançado aqui vai ter essa opção aqui ó memória virtual eu já fiz aqui ó se eu ficar aqui no gerenciador de tarefas aqui ó vão ver ó desempenho eu tenho 15gb tá rapaziada ó 15gb mas é porque eu já fiz o processo tá mas eu vou mostrar para vocês eu tenho aqui ó 8gb né real no meu pc mas com esse método aqui eu consigo ter 15gb sem colocar um pente novo de memória tá e tem o mesmo desempenho rapaziada tem o mesmo desempenho a não ser que você compre aí uma memória RAM que tem uma velocidade é muito muito grande aquelas de 3.000 e poucos hertz tá essas memórias aí tem uma velocidade bem maior mas em questão de funcionar rapaziada funciona muito tá você consegue sim ter um desempenho bem maior aí nessa parte ainda mais se você tem 4gb 2gb de memória RAM você vai conseguir mano tem mais giga de memória RAM sem ter que comprar uma nova memória tá rapaziada que que vão fazer basicamente usar espaço do seu HD então por isso é importante que que eu tô falando se você tem só esse HD que principal padrão aqui que essa bandeirinha do Windows significa que seu Windows tá instalado nele você tem só ele isso aqui não existe que que vão fazer no caso aqui rapaziada ó eu tenho 7gb só disponível mas eu vou estar mostrando aqui para vocês caso você tenha só um disco tá vocês vão aqui ó em alterar rapaziada e aqui ele vai vir assim no seu vai vir desse jeito não vai dar para você selecionar os HD mas você vai desmarcar essa caixinha vai dar para você clicar agora selecionar os seus HD aí você confere aqui a onde você quer utilizar essa memória virtual entendeu porque você vai ter que pegar um pouco do espaço desse HD para utilizar como memória entendeu então ele vai dar uma força para o seu PC como memória então é importante você é tirar bastante coisa aí para você conseguir utilizar mais memória possível como vocês podem ver aqui ó eu já fiz nesse por isso que tá 15gb lá ó o meu aqui ó tá 15gb porque eu fiz nesse aqui ó esse aqui já tá com processo feito como vocês podem ver ó mas esse aqui de cima tá gerenciado pelo sistema faça só no HD tá se você tiver 3 HD 2 HD não importa rapaziada faça só em um para você vai ter um desempenho Ok entendeu você faz se eu fazer aqui eu já fiz isso nesse aí eu vim aqui nesse também vou e faço nesse também não faça tá rapaziada faça só nesse mas vamos supor que esse aqui não tenha vai vir assim ó fazer nesse nesse disco aqui ó vamos supor que ele vem assim ó que que vocês vão fazer rapaziada clica aqui em tamanho personalizado tá aqui se isso aqui vai tá zerado né vai tá a caixinha para vocês colocar o número que vocês querem utilizar ali de espaço então aqui é o seguinte como ele tem 5g não dá para gente abusar tá mas vamos supor que se você tem aí um HD que você não utiliza muito e tal você pode ligar em seu PC ele já tiver ligado aí faz uma limpeza nele aí mano e aqui vocês podem colocar aqui ó que eu super recomendo 15.000 tá pode colocar assim ó porque eu não tenho espaço né então não vai dar certo mas eu recomendo esse aqui tá 15.000 você coloca embaixo em cima tá o mesmo número e vocês vão clicar e definir como eu tenho um pouco giga aqui é de livre então vou ter que fazer o seguinte eu tenho que colocar aqui eu vou colocar 2.000 mano vamos ver colocar 2.000 tá para ver como é que vai ficar aí ó 2.000 rapaziada colocar 2.000 embaixo também tá importante e agora definir ficou em definir aqui vocês vão clicar em ok agora tá rapaziada e clique em ok você viu a mensagem que apareceu que a gente vai precisar reiniciar o PC para que as alterações tem efeito e realmente vai ter que precisar iniciar mas como ainda tem muita coisa para fazer a gente fazer não precisa reiniciar agora tá inicia depois ficando finalizar o vídeo aí você pode reiniciar tá porque tem muita coisa importante ainda que eu tenho que mostrar quando você reiniciar seu PC vocês vão ver que que vai alterar rapaziada confirmado aqui eu tava usando mil né aí agora quando eu iniciar vai alterar então vai ser o dobro vai ser o que é 30 GB de memória RAM se eu não me engano então vocês vão fazer isso aqui basicamente tá se você que tem um giga você vai conseguir ter 15 giga mano pode estar fechando isso aqui também tá em relação a isso aí a gente já fez tá agora você tem memória RAM a mais aí suficiente aí para jogar no emulador sem lag demorou mais uma coisa super importante rapaziada vocês utilizar aqui ó nessa área de trabalho você utiliza aí um papel de parede que vão fazer o seguinte clica o botão direito em qualquer parte aqui da sua área de trabalho tem aqui em personalizar tá isso aqui consome memória RAM consome aí CPU também tá antes de fazerem dessa forma vai consumir bem menos tá aqui vocês vêm aqui ó e coloca cor sólida vem nessa opção aqui ó plano de fundo nem um cor sólida tá e aqui vai ter cor sólida aí que você pode escolher esses plano de fundo aqui rapaziada não consome memória RAM e nem consome CPU aí do seu Windows tá então é importante você colocar tá vamos por preto aqui ó que eu recomendo vocês utilizar é tudo preta a tela rapaziada Windows não é para ser bonito aqui tá rapaziada aqui é para nós ter mais desempenho então ele vai ficar assim mesmo tá rapaziada eu já me acostumei aí mas sempre teve tem gente que tem PC fraco que é utilizar aqueles plano de fundo que se mexe mano se você tem um PC fraco não tira isso da sua cabeça que não funciona tá rapaziada vocês vão ter muito muito lag porque qualquer imagem que coloca aqui ela consome muito CPU muita memória RAM então é importante vocês colocar cor sólida do Windows próprio tá rapaziada para que não venha e utilizar memória RAM nem CPU do seu computador e você tenha mais CPU e memória RAM só para utilizar em outras coisas né como no emulador e qualquer outra tarefa aí que você precisa tá rapaziada então aqui vocês colocaram aqui e salvar e dá um salvar tá rapaziada dá um salvar que ele vai ficar assim tá rapaziada outra coisa importante aí que consome memória e CPU do seu computador também são essas coisas aqui na área de trabalho tá é a área de trabalho cheia mano sempre vai consumir um pouco mais de memória RAM então é muito importante vocês fazerem isso tá rapaziada faça igual eu ó eu criei aqui uma pasta chamada área de trabalho 2 tá e é o seguinte você escreve uma pasta aí ó vem aqui novo novo pasta e coloca o nome e área de trabalho rapaziada aí vocês podem jogar tudo lá dentro tá dá um control aí ó para selecionar tudo desmarcar a lixeira e a pasta da área de trabalho tá e agora vocês clicam no botão direito qualquer coisa aí e clica em recortar e agora vocês podem clicar nessa pasta aqui ó e dá um colar aqui dentro tá rapaziada ó tudo que tá aqui vai para dentro dessa pasta então quando você precisar acessar qualquer coisa é só clicar nessa pasta e clicar sobre o íncone tá aqui é vai tá lá dentro dessa pasta então isso vai estar um desempenho muito muito bom tá lembrando que isso aqui não não é o diretório dos aplicativos não tá rapaziada dos programas aqui é apenas os atalhos tá os atalhos que faz você abrir o programa então pode ser mudar de pasta e não vai causar nenhum problema tá a área de trabalho ficou assim rapaziada ó assim vai ter um desempenho muito melhor tá mano você pode ter pensar nossa mas ficou um pouco estranho mano mas a intenção aqui é ficar o pc ficar rápido sem ficar em queda de FPS sem travamento entendeu então é necessário mesmo rapaziada precisou de alguma coisa clica clica sobre essa pasta aqui ó vai ter tudo você precisa aqui ó rapaziada agora uma coisa muito importante que a gente vai fazer é tá limpando aí resíduos de pasta que não são necessários tá que o Windows vem criando vai formando uma bola de neve de arquivos necessário inútil e que consome muito aí espaço no seu HD e consome muita memória RAM também esses arquivos ele funciona como tipo um do WLL então ele realmente ele consome memória RAM tá porque ele funciona ali em segundo plano e a gente vai fazer com que isso acabe tá então é muito importante vocês prestar atenção novamente clica sobre a bandeirinha do Windows mais R você vai abrir essa caixinha para você de executar tá se caso você não conseguir achar é só digitar executar e é o seguinte aqui vamos começar aqui colocando porcentagem tá porcentagem temp porcentagem dessa forma que eu tô mostrando aqui para você está então é só colocar colocar dessa forma e vocês vão dar um ok aqui tá rapaziada ele vai vir para essa pasta aqui ó olha um tanto de arquivo aqui mano ó dois mil itens você tem noção de quantos itens tem aqui rapaziada olha um tanto de lixo desnecessário que tá consumindo aí a memória do meu computador então é só dar um controlar aqui ó tá um controlar e vocês vão clicar agora com a tecla shift delete mas vocês tem que clicar junto tá clicou shift delete junto ó vai abrir isso aqui ó tem certeza que deseja excluir permanente esses 2.250 itens sim clica em sim se aparecer isso aqui ó você precisa fornecer permissão de administrador para excluir essas pastas essa pasta aqui no caso né algumas pastas que são importantes então vocês marca aqui e clique em ignorar tá não clique em continuar e ignorar que algumas pastas importantes ele não vai excluir tá vai excluir só o que realmente é necessário isso aqui ó pode clicar em ignorar também e pronto ó só ficou isso aqui que ele realmente precisa tá rapaziada isso aqui sei eu recomendo que vocês não tira tá para que não tenha nenhum problema isso agora vamos para o último passo aqui que vai fazer total diferença tá mano esses arquivos aqui dessa pasta rapaziada vai fazer uma diferença imensa no seu computador tá rapaziada vou tá deixando uma pasta que vai ter esses arquivos aqui tá e vocês vão fazer o seguinte primeiramente vamos executar esse aplicativo aqui ó executar ele tá dá um sim aqui e é o seguinte tropa vocês podem ver aqui que tem vários aplicativos aqui do windows que a gente não consegue desinstalar para o padrão tá alarme para que eu quero colocar um alarme no PC então vocês vão fazer o seguinte rapaziada vocês vão dar um clique tá e dá um sim tá e ele vai desinstalar tá vamos procurar outro aqui que a gente queira e a gente acha que não é necessário tá vamos supor isso aqui ó é isso aqui para mim não é necessário tá então vou dar um clique e dá um sim isso aqui vai ganhar muito espaço no seu computador aí tá rapaziada isso aqui também eu vou desinstalar também é só clicando em cima e apertar assim da onde você quer desinstalar tá e aqui pode remover todos tá remover todos seria tirar tudo isso aqui ó entendeu igual eu vou fazer aqui ó ó vou remover todos sim clicando em remover todos aqui ó ele vai desinstalar todos então esses aplicativos aqui ó tá todos instalados já tá rapaziada então já vai conseguir ter um desempenho bem melhor aí tá ó olha isso aqui rapaziada lembra que meu disco local tava lotado de arquivos agora como é que tá ó ele tá azulzinho ele não tá mais vermelho igual tava antes né eu mostrei no começo para vocês só tirando aqueles a desinstalar naqueles aplicativos agora rapaziada tem Windows Update tá Windows Update é basicamente um processo de atualização do Windows que ele consome muita memória RAM e é muito desnecessário rapaziada Windows não tem necessidade de atualizar entendeu então é muito importante você desativar ele que vocês vão conseguir ter um desempenho muito muito bom tá então aqui é basicamente dá dois cliques tá e ó vai aparecer isso aqui só espera tá quando apareceu aqui atualizações políticas de computador foi concluído com o êxito quando aparecer aquela mensagem lá concluído com êxito é só clicar qualquer tecla aqui para fechar tá rapaziada e aqui rapaziada destrava FPS tá destrava FPS aqui é só você dar dois cliques sobre é clicar em sim aqui dá um sim aqui também e dá um ok tá fixe delay igual eu falei para vocês aqui é para quem tem delay no monitor você que nunca fez isso você com certeza tem um delay no seu monitor aí de alguns segundos então você você não quer ter delay aí na tela do seu jogo aí você quer não ter delay em nada que você for fazer dele em jogos entendeu isso é muito importante então é importante você executar esse aqui também tá e dá um sim tá rapaziada dá um sim dá um ok e agora é FPS alto é isso aqui é de FPS alto igual eu expliquei para vocês se você tem aí Free Fire 686 no Blue Stake se você quer jogar a 240 FPS o máximo de FPS que ele entrega e sei lá tá só 90 FPS é só você executar esse esse aqui que é muito importante tá isso aqui que eu tô falando rapaziada serve para qualquer emulador tá não só para o Smart Gaga não só para os emuladores que eu já trouxe no canal não só para o Blue Stakes para qualquer emulador isso aqui já vai ficar bom tá e não só para emuladores tá jogos que não são emulados também tá tipo GTA aí se você joga um GTA se você joga qualquer jogo aí que já vai melhorar bastante limpeza de FPS tá limpar os FPS igual eu falei só dá um executar ali que ele vai limpar rapidão otimizar processador pode dar um clique aqui ó e um sim que ele vai fazer uma limpeza de seu processador que vai ficar um pouquinho melhor tá rapaziada lembrando que esse arquivo aqui vai estar na descrição para vocês baixarem tá é só baixar essa pasta aqui que vai ter esses artes programinha e tá muito leve aqui para vocês até ele vai ter que baixar coisa rapaziada tá pensando tá pesando apenas 200kb tá não chega nem não chega nem um mega rapaziada não chega nem um mega são coisas super leve e esses arquivos aqui rapaziada é mandar um salvezão para o Dex tá que eu peguei esses arquivos aqui com Dex e são muito útil tá rapaziada rapaziada o vídeo foi esse tá eu tenho certeza que vai estar muita muita pessoa aí tá caso você viu alguma coisa e não entendeu uma não custa nada você voltar e ver de novo tá rapaziada volta ver de novo faz o processo tá certinho rapaziada que vai dar certo aí para você demorou e qualquer dúvida aí pode comentar tá rapaziada qualquer dúvida qualquer sugestão também pode comentar meu Instagram arroba ffteles caso você tem algum problema aí com o emulador ou algum problema no seu computador ou qualquer coisa mano pode mandar um print lá não tá demorou rapaziada só mandar print lá para mim mano acho que nem precisa mandar mensagem mandar print que eu ver a print eu já sei o que significa demorou então é isso rapaziada espero que tenham gostado do vídeo tá muito obrigado aí quem sempre interage nos comentários comenta várias vezes aí e mano até o próximo vídeo